São sete anos de execução de uma lei que é inédita. O Brasil é o primeiro e o único país no mundo que, por livre e espontânea decisão dos seus governantes, fez esta reparação para as pessoas que sofreram este verdadeiro apartheid, esta segregação, foram internadas compulsoriamente as famílias desfeitas por causa da questão da ranceníase. Esta é uma doença que, infelizmente, teve um estigma milenar e que, enquanto não se descobriu, entende, a forma de que ela se propagava, a cura, as pessoas foram submetidas a sofrimentos cruéis. E o Estado brasileiro, a partir da lei aprovada em 2007, sancionada pelo presidente Lula, iniciou um processo de reparação na concessão de pensão. Nós tivemos mais de 12 mil pessoas que requereram e aproximadamente quase 9 mil tiveram o seu reconhecimento e já são pessoas que têm o pagamento desta pensão. Nós estamos também, junto com esse trabalho todo da reparação, nós reconstituímos a história deste momento muito ruim, da história do Brasil, onde as pessoas foram segregadas. E, para nós, é muito importante que isto seja resgatado para que novas doenças não venham a ter o mesmo tratamento, o mesmo estigma e a mesma segregação que a ranceníase teve no mundo e no nosso país. Nós passamos muito perto de ter algo muito próximo no caso da AIDS e agora estamos também com propostas muito semelhantes, entende, na questão da droga, principalmente do crack, buscando a segregação. Então, todo esse resgate é tão importante para que a gente não repita o crime que é você segregar alguém por conta de uma doença. E estamos agora na etapa, já com o sinal positivo da presidenta, preparando o projeto já está elaborado e nós devemos estar agora no trâmite final para que ele possa ser encaminhado ao Congresso Nacional para termos a reparação para os filhos, porque as famílias eram dissolvidas, os pais eram separados, o marido e mulher eram separados, pais e filhos eram separados pela segregação, pela internação compulsória. Então, é uma reparação que o Estado brasileiro deve a estas pessoas. Nós vamos, inclusive, levar a experiência positiva e bem-sucedida do Brasil aos organismos internacionais. Nós já fomos precursores, inclusive, de uma resolução em 2010, da ONU, de combate e eliminação da discriminação e do preconceito das pessoas com rancenias. Mas nós precisamos avançar mais no mundo, avançar como o Brasil já avançou no reconhecimento e no resgate da história para aquela que não se repita nunca mais, em lugar nenhum do planeta. Legenda Adriana Zanotto